Boa noite, amigos, irmãos que comungam junto comigo os conhecimentos da doutrina espírita, os conhecimentos que Jesus veio trazer para nós aqui na Terra. Estamos juntos, reunidos, para iniciar mais um programa Reflexões, transmitido pelos canais do Centro Espírita Amor e Caridade, pelo Facebook, YouTube e também a Rádio CEAC. É um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês tenham passado bem da semana passada para cá e que nós possamos aí ter boas ideias, boas reflexões para nós pensarmos um pouquinho nos conhecimentos de Jesus. Elevemos nossos pensamentos, meus irmãos, vamos fazer uma prece para iniciar. Pai de imensa bondade, agradecemos por estarmos aqui reunidos para estudar a doutrina trazida por Jesus, que nós tenhamos boas intuições, que os nossos mentores possam nos acompanhar, para assim nos trazer uma interpretação condizente com o que nós necessitamos para as nossas reformas íntimas. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos refletir um pouco sobre um texto que é do Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que se chama Quando a Pureza Estiver Conosco. Ele vem trazendo o versículo 8 do capítulo 5 de Mateus, que é Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, nós vamos estudar um pouquinho isso hoje. Este texto, ele foi publicado no Reformador de Maio de 1955, na página 104, e está também no livro O Evangelho segundo Emmanuel, Mateus. Eu não digo a página, porque o meu é uma edição digital. Então, primeiramente, eu vou fazer a leitura do texto. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, A maledicência surgirá junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra, diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos, que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade, e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o Divino Amigo. Sim, bem-aventurados os que exposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães, e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para tormento da vida. É um texto muito bonito, e o Emmanuel tem esse hábito de colocar sempre um versículo bíblico antes desses textos, que ele faz umas explanações tão lindas, que por si só já bastam, não precisaria ter explicação, é mais mesmo como um exercício da nossa inteligência para chegar ao nosso coração. Quando nós falamos das coisas de Jesus, o nosso intelecto já entendeu tudo, mas conforme nós vamos deixando isso transbordar da mente para o nosso espírito, nós vamos realmente sentindo a palavra de Deus. Então, nós vamos tendo uma influência direta sobre os nossos atos, nossos pensamentos, nossas ações, através mesmo dessas oportunidades que a gente se dá de refletir sobre esses assuntos de uma maneira mais complexa. Então, começando pelo versículo, bem-aventurados, como eu já falei em outros programas, felizes, abençoados, limpos, sem mancha, puros, por isso que se utiliza ali em algumas traduções, puros de coração, e em outras limpos de coração. Então, e essa limpeza, essa pureza de coração, ela vai ser conscientemente assumida por nós, para nós limparmos a nossa alma daquelas marcas que nós trazemos do nosso passado milenar e das nossas reencarnações. Nós temos aí muitas arestas para resolver, para limpar, para purificar. É como se nós tivéssemos um copo com uma água suja e nós fôssemos jogando água limpa até que toda aquela impureza que tinha na água se foi embora e nós pudéssemos agora ter aquela água pura, aquela água perfeitamente acessível ali para nós, da maneira como deveria ser desde o princípio. Então, eu trouxe para vocês o livro Luz Imperecível, esse livro aqui, que é um livro muito bacana, que faz um estudo de versículos bíblicos, é um estudo interpretativo do Evangelho à Luz da Doutrina Espírita e foi organizado pelo Honório Honófrio de Abreu e é um livro muito bacana mesmo. E eu vou ler um trechinho dele para vocês para explicar o que seria ser limpos, puros. Uma superfície limpa é capaz de refletir, por exemplo, a luz solar. Quanto mais limpa, mais nítido o reflexo. Por que motivo? Na expressão de Jesus, serão felizes os que se depuram? Depreendemos que no encadeamento da evolução, fazendo o mau uso do livre-arbítrio, acabamos por nos macular, passando a condição de espíritos impuros. E a palavra de Jesus, concluímos, chega a ser literal, pois não apenas nos sujamos moralmente. Palmilhamos as veredas da delinquência e da criminalidade. Podemos comprometer a pureza do nosso perispírito. Nele, imprimimos as provas dos delitos, de tal modo que passamos a ser livros abertos que podem ser lidos a qualquer momento por entidades desencarnadas. Então, enquanto nós estamos aqui, na Terra, vestidos com o corpo, nós disfarçamos a nossa impureza com atitudes, com disfarces, máscaras, modos de agir que a sociedade aceita. e o nosso coração pode estar muito impuro e nós conseguimos disfarçar isso das pessoas encarnadas. Mas, para um espírito desencarnado, isso não acontece da mesma forma, porque ele é capaz de enxergar o seu perispírito e enxergar em qual nível evolutivo você está simplesmente te olhando, porque vai refletir no teu espírito aquela escuridão que você tem dentro de você, ou a luz que você tem dentro de você. Então, nós temos que pensar bem o que nós queremos refletir, se nós queremos refletir uma luz ou uma escuridão. É uma opção que nós vamos ter que fazer. E toda a doutrina de Jesus, ela traz, assim, para nós muito presente o nosso livre-arbítrio. O Cristo nunca impôs que nós fizéssemos as coisas dessa, dessa ou daquela maneira. ele simplesmente nos dá uma opção de nós fazermos da maneira como ele está falando e atingirmos essas bem-aventuranças que ele promete. Então, há vantagem para nós como espíritos, como seres humanos, mesmo enquanto encarnados, quando nós resolvemos seguir Jesus. E, para quem não é cristão, observe esses princípios de uma maneira geral, na sua ética, na sua postura de vida como um indivíduo que quer ser diferente numa humanidade que anda tão materialista, tão ligada em violência, em egoísmo, em orgulho, em tantas coisas aí que maculam o ser humano enquanto sociedade. Nós vivemos aí tantas diferenças sociais, tantos preconceitos que a gente vê por aí e nós enxergamos ainda aqueles que não são cristãos que isso não está certo, que isso precisa mudar. Então, todos nós temos que assumir essa postura aí e começar a procurar caminhos para fazer uma modificação nessa sociedade. Toro trouxe também um trechinho aqui do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo no item 3 que se fala assim, a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade e exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Por isso Jesus toma a infância por emblema dessa pureza como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa considerando-se que o Espírito da criança pode ser muito velho e que traz em renascendo para a vida corporal as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências precedentes. Só um Espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente porque a criancinha não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de um modo absoluto que o reino de Deus é para elas mas para aqueles que se lhes assemelham. Então quando Jesus ele fala que ninguém vai atingir o reino de Deus se não for como essas criancinhas ele não está falando que todas as crianças são puras de coração. As crianças na primeira infância elas acobertadas pelo manto do esquecimento das suas faltas passadas das encarnações anteriores elas são muito maleáveis a que nós as eduquemos. Daí a importância tão grande que se deve ter socialmente falando com a educação das crianças na primeira infância até os sete anos de idade que é quando a criança é mais maleável e que ela vai absorver melhor todos os valores que nós ensinarmos para elas. Então é um dever muito grande principalmente dos pais mas também de toda a sociedade das escolas dar uma educação completa para essa criança mas não mudando de assunto né voltando aqui para a pureza então Jesus ele ele dá a criança como exemplo porque para nós aparenta que todas as crianças são puras né então que nós também possamos ter aquela espontaneidade né que é justamente a virtude que nós temos que desenvolver neste versículo aqui a pureza a espontaneidade aquela maneira simples né como eu já falei também para vocês as virtudes que Jesus traz no sermão do monte elas vêm crescendo até chegar ao alto do monte sendo que a primeira delas é a humildade nós vamos passando pelas demais né nós estudamos a semana passada misericórdia e hoje a pureza a limpeza de coração né nós não conseguimos como os espíritos falam aqui a pureza de coração antes de ter simplicidade e humildade é uma coisa que é como se fosse um pré-requisito né para que nós atingíssemos essa pureza aí eu trouxe para vocês aqui um fator muito importante que é quando nós cometemos equívocos isso vai ficando marcado no nosso perispírito e também por isso né Jesus fala que é necessário fazer essa limpeza né porque essas marcas que vão sendo feitas no nosso perispírito no nosso espírito elas vão se manifestar no nosso corpo físico então eu trouxe um trechinho aqui do livro perispírito dos Alminos Zimmermann a minha edição também é digital tá pessoal então eu não falo a página trata-se em verdade de um desenvolvimento dirigido simultaneamente a cura e a aprendizagem cura das lesões psicossômicas provocadas pela mente desordenada e a aprendizagem que o sofrimento propicia em caminho para níveis superiores de consciência é a lei do progresso espiritual nessa direção desdobram-se os incontáveis casos de reencarnações dolorosas porém retificantes e ao fim auspiciosas para os espíritos que conseguem por meio delas treinar para as células físicas os elementos psíquicos miasmáticos que perturbam sua consciência restaurando a paz perdida mostra desse estupendo dinamismo nos é dada por André Luiz graças à mediunidade de Francisco Cândido Xavier em admirável lição a respeito das deficiências congeniais com que ressurgimos no berço físico então eu não vou ler o exemplo de André Luiz é só para trazer mesmo para vocês aqui a necessidade de nós compreendermos que todas as nossas imperfeições morais elas ficam gravadas ali no nosso perispírito buscando uma resolução daquele problema que nós mesmos criamos através do nosso livre-arbítrio então tem outro trechinho aqui do Zermino que ele fala assim as lições dos espíritos desde Allan Kardec tem nos mostrados que a lei de causa e efeito ou de correspondência atua sensivelmente na dimensão espiritual com efeito o espírito no caminho da evolução agredindo maltratando destruindo ferindo ou prejudicando desarmoniza-se com relação a ordem que rege a criação todavia chegado o momento de conscientização de suas faltas em site marcado até por um certo desanoveamento da acuidade psíquica o espírito chega a percepção das consequências de seus atos fato que seguidamente acontece depois de padecimentos resultantes de disfunções perispiríticas impostas pela mente em desequilíbrio então quando nós estamos no dizer de Jesus aqui impuros é que nós estamos desequilibrados perante a lei divina nós fomos nos comprometendo fomos transgredindo as normas e leis divinas e fomos deixando marcas muito profundas no nosso ser no nosso espírito e isto é nós em um determinado momento não temos essa consciência mas chegará um dia que a nossa evolução já chegou a um tal ponto que nós vamos saber reconhecer que aquilo que nós fizemos não foi correto e nos colocarmos à disposição de Deus para corrigirmos aqueles erros aqueles equívocos que nós cometemos né é esse insight aqui que os alminos nos falam né e tem também aqui eu trouxe para vocês a questão 186 do livro dos espíritos que Kardec pergunta assim para os espíritos há mundos onde o espírito deixando de habitar um corpo material tem por envoltório apenas o perispírito sim e mesmo esse envoltório torna-se de tal forma etéreo que para vós é como se não existisse é portanto o estado dos espíritos puros então conforme nós já estudamos várias vezes né os espíritos eles são didaticamente divididos por Kardec e a primeira ordem é dos espíritos puros né cujas características gerais está na questão 112 nenhuma influência da matéria absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos das outras ordens então só atingiremos esse estado de puros e teremos essa pureza de que Jesus fala quando nós nos despojarmos de toda influência da matéria e é difícil né meus irmãos é é bem é complicado para nós seres humanos ainda estarmos aí é nesse estágio de desenvolvimento de desenvolvimento moral que essa influência da matéria não nos atinja mais né mas é uma tentativa que nós temos que reiniciar todo santo dia né para que enfim um dia nós possamos aí estar totalmente desapegados totalmente libertos e nos vendo mesmo como espíritos sei que às vezes a gente tem um pouquinho dificuldade de nos enxergarmos como espíritos quando nós sentimos sede nós sentimos fome e nós sentimos tantas outras coisas que são características de corpo né e não de espírito e aí fica um pouquinho difícil para a gente dividir mas é porque não é dividido mesmo né nós estamos como se fosse uma comunhão o nosso espírito com esse corpo aqui o nosso perispírito permeando ali entre o espírito e o corpo há uma uma união muito grande dessa forma nós não conseguimos mesmo perceber essa divisão né eu trouxe um trechinho um trechinho aqui para ler também do livro Código do Monte As Virtudes do Sermão da Montanha do Sérgio Luiz da Silva Lopes é um livro muito bacana para quem tiver interesse de estudar aí o Sermão da Montanha então o Sérgio que é um médico psiquiatra ele fala aqui sobre a simplicidade né a pureza na na saúde né então ele fala muitos são os estudos atuais que demonstram a importância da mente para a saúde física pensamentos negativos e emoções perturbadas geram enfermidades estados mentais permeados pela ira mágoas e ressentimentos estão implicados em desordens cardiovasculares e transtornos psiquiátricos variados acrescentes evidências no campo da psiconeuro imunologia de que as emoções positivas e o apoio social são associadas com o melhor funcionamento imunológico e sistema cardiovascular mais robusto e que o resultado direto também parece ser verdade ou seja a depressão e o isolamento social pioram a saúde e retardam a recuperação das doenças mais à frente aqui ele fala a limpeza de coração a que se referia Jesus não é apenas um aconselhamento ingênuo e desprovido de objetivos práticos sabia ele que é mais inteligente o indivíduo que leva a vida sem contaminações mentais por conta de que isso resulta em mais saúde em um amplo sentido essa virtude não aparece pronta há necessidade de uma verdadeira escalada de esforço pessoal para esse nível do monte ao continuarmos subindo a montanha chegamos a esse nível da limpeza de coração é um trabalho de conquista não uma graça um processo de despojamento de camadas do ego como se fosse o descascar de uma cebola onde são retiradas as camadas externas em direção às interiores de fora para dentro que camadas são essas as camadas do egoísmo da vaidade do orgulho do ressentimento da cobiça e de todos os vícios morais nossa esse exemplo aqui que o Sérgio deu da cebola eu achei assim perfeito porque realmente é como se nós tivéssemos que ir retirando camadas voluntariamente porque nenhum espírito superior vai chegar e vai retirar o egoísmo de nós vai retirar o orgulho a impaciência a ira e todas essas coisas que nós temos arraigadas dentro de nós há milênios e que nós mesmos que vamos ter que decidir retirar todas essas camadas aí então agora é vou falar sobre o coração né bom o coração gente não é o coração físico viu que quando todas as vezes que se fala coração é porque o coração é reconhecido desde a antiguidade como um centro um chakra cardíaco né mas desde a antiguidade o homem tem conhecimento de que nesta região aqui existe um centro de energia onde as atitudes do espírito refletem em sentimentos em emoções né e que nós podemos perceber todas as vezes que nós estamos angustiados parece que tem um aperto que parece que é no coração né pessoal então acho que todo mundo compreende que quando se fala em coração nós estamos falando de sentimentos né então é uma atitude de espírito ligada aos sentimentos nobres que elevam a alma a Deus como diz o Adenauer Novaes no livro Psicologia do Evangelho esse livro aqui do Adenauer Novaes então aqui eu vou ler outro trechinho do livro Luz Imperecível para vocês do Honório Abril onde ele explica também essa questão do coração aprendemos que o coração é o órgão que funciona como bomba impulsionando o sangue para pequenas e grandes circulações isso fisicamente falando espiritualmente focalizado não obstante ser a alma que sente todas as emoções repercutem no sistema cardiovascular que trabalha ao comando do centro cardíaco localizado no perispírito alterando profundamente as condições do indivíduo tanto são salutares a alegria o otimismo e o amor como desastrosos os sentimentos de tristeza pessimismo e ódio há casos de emoções violentas que podem levar até mesmo ao desencarne coração limpo é o destituído de maldade capacitado a sentir e perceber o bem a caridade e o desempenho da evolução em todos os ângulos da criação bom visto aqui o coração vamos agora ver porque eles virão a Deus do versículo né bem-aventurados os limpos de coração porque eles virão a Deus então porque eles virão a Deus também no luz imperecível o Nório Abreu ele fala assim fazendo uma afirmativa Jesus como de hábito a justifica dentro da lógica da razão e do bom senso eles ou seja os que preenchem os requisitos verão porque para chegar a tal conquista utilizaram do tempo interesse e perseverança no trabalho de burilamento pessoal todos estamos em evolução e é natural que à medida que nos aperfeiçoemos se nos ampliem a visão e o discernimento a visão que o homem possui da divindade vem se alterando Deus a princípio foi apontado pelos profetas como senhor dos exércitos depois no evangelho Jesus a ele se referiu como pai mais tarde o apóstolo e evangelista João afirmou Deus é amor mudou Deus? não ele é imutável evoluiu aperfeiçoou-se o entendimento humano quando isso acontece com alguém esse alguém naturalmente se coloca a caminho desta bem-aventurança ora se Deus é o bem o amor a caridade e o progresso real em todas as coisas reconhecendo tudo isso estamos vendo-o apenas assim estaremos percebendo o criador presente em todos os aspectos de sua obra a partir de nós mesmos Deus deixa de ter forma como costumamos atribuir-lhe pois Deus é espírito conforme está em João capítulo 4 versículo 24 então meus irmãos realmente e também na questão 244 do livro dos espíritos Kardec pergunta aos espíritos se os homens verão a Deus deixa eu ver como que está redigida a questão os espíritos vêm a Deus e os espíritos respondem que somente os espíritos superiores o vêm e compreendem os espíritos inferiores o sentem e adivinham então nós todos que estamos aqui no mundo de provas e expiações somos ainda espíritos inferiores né nós não temos essa capacidade de ver a Deus mas essa explicação aqui do Honório Abreu que nós vamos ver a Deus na sua criação vamos ver nas suas leis vamos ver Deus sentindo a sua presença porque todos nós estamos na presença de Deus né se vocês ainda nunca se sentiram na presença de Deus pensem essa essa explicação foi dada pelo Haroldo Dutra numa palestra que ele estava estudando o Velho Testamento e ele foi muito feliz eu eu me senti preenchida por Deus naquele dia que eu ouvi aquela palestra porque ele falou nós temos toda a formação material do nosso planeta vinda do fluido cósmico universal e Deus não está em lugar nenhum definitivo em cima embaixo dos lados ele está por toda parte porque o seu pensamento flui através do fluido cósmico universal que nos rodeia que nos forma né então nós temos Deus o tempo todo conosco basta que nós nos sintonizemos com ele que nós entremos em contato com o pensamento de Deus através do nosso pensamento que nós passamos a opção em escolher estarmos próximos dele bom pessoal explicados aqui né o o o versículo tomou quase todo o programa partamos agora para o o texto então o primeiro parágrafo Emmanuel fala assim quando a pureza estiver em nossos olhos fixaremos na cicatriz do próximo a desventura respeitável do nosso irmão então nós temos aqui é na bíblia né em Mateus no capítulo 6 versículos 22 e 23 capítulo 6 22 e 23 o olho é a luz do corpo se teu olho é são todo o teu corpo será iluminado se teu olho estiver em mau estado todo o teu corpo estará nas trevas se a luz que está em ti são trevas quão espessas deverão ser as trevas então o olho ele representa aquele órgão dos sentidos que é aquele que vê o mundo né aquele que enxerga as coisas de determinada maneira né então é você traz para o seu interior para o seu espírito a representação do que você está vendo lá fora e aí vai muito da interpretação né uma pessoa enxerga só maldade a outra enxerga que existe maldade sim mas que existem também muitas coisas boas no mundo que nós podemos fazer com tudo isso né e tem aqui também no livro do Adenauer Novaes Psicologia do Evangelho um trechinho sobre pureza que eu gostaria de ler nesse sentido Cristo estabelece a necessidade do ser humano purificar seu coração a purificação é uma limpeza uma retirada de impurezas e daquilo que impede a verdadeira manifestação do espírito o Cristo coloca a pureza de coração como um estado de espírito no mesmo nível daqueles proporcionados pelas outras bem-aventuranças num sentido psicológico poderemos pensar que a pureza é a necessária retirada dos conflitos internos dos complexos oriundos da atual e das encarnações passadas tornar puro o coração é retirar o fardo das culpas que impedem uma saída para a percepção do amor como força nutridora da vida a pureza de coração é a manifestação da essência divina em nós daquilo que possuímos de bom e que merece ser colocado no velador para que ilumine a todos inclusive a nós próprios ter pureza do coração não se confunde com ser tolo ou poeril é não permitir que o coração permaneça manchado pela raiva pelo ódio ou por qualquer sentimento menos elevado a pureza do coração é não ter vergonha das imperfeições que possui e das características de personalidade sedimentadas nas diversas encarnações pregressas é assumir-se dentro do próprio nível de evolução buscando sempre acrescentar novos valores ao espírito é não ter vergonha de ser gente isto é de ser o que se é independente do que se pretende ser então a gente tem que saber divisar bem o que nós somos e o que nós queremos ser o que nós queremos ser se é aquele ser integral que fala Joana de Ângeles aquele ser puro que nos fala Jesus nesse versículo nós temos que enxergar primeiro o que realmente nós somos porque enquanto nós estivermos acobertados por ilusões de que nós somos diferentes do que nós realmente somos nós não vamos conseguir fazer mudança nenhuma dentro de nós isso é um processo terapêutico feito com a ajuda ou não de psicólogos de médicos psiquiatras de amigos de familiares mas nós temos que enxergar realmente toda aquela sombra que existe dentro de nós e tomarmos uma decisão muito consciente muito firme da nossa vontade mesmo para que nós possamos encarar essa mudança com uma certa tranquilidade porque quando o ser começa a ver a Deus eu marquei aqui para falar para vocês quando que nós começamos a ver a Deus se nós já atingimos uma pureza suficiente no coração então nós vamos começar a ver com clareza todos os valores e compreender que precisa começar a agir a favor do próximo porque a pureza é uma postura de alma é enxergar a possibilidade de se exaltar se fazer o bem ver a presença do criador enxergar a dor do outro considerar os seus sentimentos então quando nós estamos já preparados para isso então é quando nós começamos a enxergar Deus a sentir Deus do nosso lado nos capacitando para essa pureza que Jesus nos trouxe nesse versículo o segundo parágrafo Emmanuel fala assim quando a pureza morar em nossos ouvidos receberemos a calúnia e a maldade nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lauram no espírito daqueles que nos observam sem o exato conhecimento de nossas intenções então eu trouxe aqui para vocês um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo do capítulo 12 item 3 página 119 na minha edição mas aí na edição de vocês vocês procurem que as edições conforme o tamanho o tamanho da letra modifica a página capítulo 12 item 3 então quando uma pessoa que ela nos calunia ela fala coisas maldosas para nós geralmente não é um amigo né é um inimigo e aí que nós precisamos oferecer para ele né o amor Jesus nos recomendava amar nossos inimigos né então os espíritos nos ensinam que amar os inimigos não é pois ter para com eles uma afeição que não está na natureza porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo é não ter contra eles nem ódio nem rancor nem desejo de vingança perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem é não opor nenhum obstáculo à reconciliação é desejar-lhe o bem em lugar de desejar-lhes o mal é regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança é lhes tender mão segura em caso de necessidade é abster-se em palavras e em ações de tudo que possa prejudicá-los enfim é lhes retribuir em tudo o mal com o bem sem intenção de os humilhar quem quer que faça isso cumpre as condições do mandamento amai os vossos inimigos esse aqui eu creio que é uma das partes mais difíceis que nós temos aqui para para falar né porque é amar o nosso inimigo não é fácil não mas pensando por este ponto de vista aqui dos nossos irmãos espíritos que auxiliaram a Kardec aqui realmente você não vai ter aquela aflição mas você vai fazer o mal que eles te fizerem você não vai retribuir o bem que você puder fazer por ele você vai fazer e você vai eliminar sentimentos impuros de dentro de você com relação àquela pessoa não vai sentir ódio e você vai se sentir melhor e pode até transformar ali aquela aquela vida né com a sua demonstração de carinho né de consideração pelo menos né se você não pode ser carinhoso pelo menos ter aí uma 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 condição de de dar o melhor de si para o outro mesmo que ele esteja te fazendo mal esteja falando palavras né ruins né o silêncio como eu já disse para vocês às vezes ele é um instrumento da gente fazer caridade para o outro então o melhor mesmo é a gente ouvir ficar quieto e fazer o melhor que nós pudermos para aquele irmão e o meio mais eficaz de combater a predominância da nossa natureza corporal está aqui na questão 912 do livro dos espíritos é abnegar-se de si mesmo a resposta dos espíritos é bem curtinha mas é muito profunda porque para que você possa fazer tudo isso que nós estamos falando aqui você vai precisar deixar o seu ego de lado né o seu orgulho e falar assim eu não vou ofender por mais que ele esteja me ofendendo eu não vou ofender eu decidi é buscar essa pureza para o meu espírito então eu vou seguir aí os conselhos de Jesus que são a maneira mais fácil aí mais prática da gente encontrar esse caminho né o terceiro parágrafo Emmanuel fala quando a pureza demorar-se em nossa boca a maledicência surgirá junto de nós por enfermidade lamentável do amigo que nos procura veiculando-lhe o veneno e saberemos fazer o silêncio bendito com que possamos impedir a extensão do mal então nós temos aqui em Mateus capítulo 20 não capítulo 15 versículos de 10 a 11 e de 17 a 19 ele fala assim para nós depois reuniu Jesus reuniu os assistentes e disse-lhes ouvi e compreendei não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem mas aquilo que sai dele eis o que mancha o homem depois ele foi explicar para os discípulos não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois é lançado num lugar secreto ao contrário aquilo que sai da boca provém do coração e é isso o que mancha o homem porque é do coração que provém os maus pensamentos os homicídios os adultérios as impurezas os furtos os falsos testemunhos as calúnias eis o que mancha o homem comer porém sem ter lavado as mãos isso não mancha o homem na tradição judaica tem todo um ritual para lavar as mãos não é esse lavar as mãos que nós temos hoje de higiene que Jesus está se referindo com certeza ele chegava acalorado empoeirado ele tinha as medidas de higiene mas é aquele ritual judaico de lavar as mãos que era tão importante para eles e que eles criticavam Jesus porque ele não fazia esse ritual mas então é por isso que é importante aqui a gente saber que o que mancha o nosso espírito é o que sai da nossa boca se nós ao invés de ficarmos em silêncio silêncio até interior né gente porque os nossos pensamentos também vão manchar o nosso espírito né porque eles vão sim trazer para nós energias deletérias que vão manchar aí a nossa jornada né mas como diz Emmanuel aqui no quarto parágrafo quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável visitação da sombra diante da qual acenderemos a luz da nossa fé para a justa resistência então se nós ouvimos e começamos a pensar coisas ruins quando nós já somos capazes de deixar esse pensamento de lado e pensar em coisas melhores né nós já estamos no caminho certo o Emmanuel fala aqui no capítulo 2 do livro pensamento e vida é um capítulo que se chama vontade ele fala que o pensamento é força eletromagnética pensamento eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal criando gravitação e afinidade assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino a vontade contudo é um impacto determinante nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina o cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que ela é própria no entanto na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo estabelecendo causas que comandam os problemas do destino sem ela o desejo pode cumprir ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento a inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade a imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra e a memória não obstante fiel a sua função de registradora conforme destinação que a natureza lhe assinala pode cair em deplorável relaxamento só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito que é isso que nós estamos buscando então é a nossa vontade que vai fazer com que aqueles pensamentos infelizes que nós temos às vezes possa ser modificado e encaminhado para um um rumo aí diferente né você pensa eu estou pensando isso mas aí você traz o racional e a sua vontade eu já decidi me tornar uma pessoa melhor Jesus ensina que deve ser assim que você vai lembrar pela tua memória tudo vai te levar a alcançar esse equilíbrio né afastar esses maus pensamentos e pensar coisas melhores o quinto parágrafo o Emmanuel fala quando a pureza respirar em nosso coração o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções estimulando a alegria dos bons e reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância então quando nós temos nosso coração endurecido nós fazemos julgamentos nós somos rebeldes nós temos vícios nós temos o predomínio dos instintos nós temos o predomínio da razão nós somos insensíveis insensatos e aí o ideal é que nós nos equilibremos pensemos em tudo isso que nós estamos falando aqui hoje para que o nosso coração seja humano porque tem pessoas aí que são tão duros tão duros que nem parecem seres humanos então é isso que nós temos que tirar de dentro de nós e isso se faz aos pouquinhos não é de uma vez viu pessoal o sexto parágrafo Emmanuel fala quando a pureza brilhar em nossas mãos a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o mestre nos nos legou então aqui estamos falando das mãos como a ação que nós vamos praticar a preguiça é aquela vou deixar para depois não preciso fazer caridade já eu posso fazer na próxima encarnação eu posso fazer nas outras vidas agora eu só quero curtir a vida eu só quero passear só quero me refestelar aqui com comida boa bebida boa eu não tenho tempo para fazer caridade eu não tenho tempo para enxergar meu irmão eu não tenho tempo para olhar para a necessidade do outro então essa preguiça aí nós também temos que pensar em como nós vamos acabar com ela o sétimo e o oitavo parágrafo bem-aventurados os puros de coração proclamou o divino amigo sim bem-aventurados os que esposam o bem para sempre porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade os espinhos em flores as pedras em pães e a própria derrota em vitória criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos e a miséria e a crueldade inflamam na terra por tormento da vida então depois eu recomendo para vocês lerem não vai dar tempo de eu ler aqui hoje o capítulo 17 do evangelho segundo o espiritismo no meu aqui na página 168 que fala do homem de bem as características do homem de bem tem no livro dos espíritos também então só para um trechinho aqui o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça de amor e de caridade em sua maior pureza é o início do item 3 aqui do capítulo 17 então o homem de bem ele sempre vai dar um jeito de ajudar aqueles que ele perceber que está passando por necessidades ele sempre vai procurar ter essa pureza que nós estamos estudando hoje ele vai viver as vicissitudes da vida dele as dores as decepções provas e expiação com muita aceitação sem murmuração e ele vai transmitir esta paz para as pessoas de uma maneira muito efetiva nós quando nós encontramos pessoas que são do bem nós sabemos divisar bem nós percebemos que o ambiente ao redor desta pessoa é alterado porque ela com a irradiação da sua luz própria que ela já atingiu ela faz com que os ambientes e as pessoas que estão ao redor dela se modifiquem então amigos que nós possamos ter a vontade de mudar nossos pensamentos de mudar as nossas ações de ter a coragem de enfrentar as nossas mazelas íntimas procurando ajuda até profissional se for necessário para que assim nós possamos efetivamente nos transformarmos nesse coração puro que Jesus nos recomendou bom o tempo acabou eu agradeço a presença de vocês pela paciência inteirinha ouvido e espero que vocês tenham uma excelente semana que Deus abençoe a todos vou fazer uma breve prece aqui para nós encerrarmos querido mestre amigo nós elevamos os nossos pensamentos a ti para agradecer por mais esse estudo te pedimos que todos aqueles que estão nos acompanhando sejam abençoados e que essa bênção se reflita para toda a humanidade que a tua luz o teu brilho a tua paz o teu amor possam abranger toda a terra curando aqueles que estão passando por enfermidades físicas e psíquicas que o senhor possa levar para todos uma determinação dos seus espíritos puderem fazer essa reforma íntima transformando nesses corações puros que o senhor nos aconselhou em Mateus capítulo 5 versículo 8 muito obrigada que assim seja fiquem com Deus que o senhor os abençoe até semana que vem que o senhor que o senhor Amém.